Olá galera, começando mais um Nordestinado, dentro do nosso programa, na nossa série Raio-X Financeiro 2023-2024, dos principais clubes do Nordeste, a parceria do 45 Minutos com os nossos amigos da TV Bet, e agora a gente vai falar do Raio-X Financeiro do Bahia, Maestro Bahia, que fecha o primeiro ano completo, nessa versão SAF, e eu diria que dentro dessa nossa tarefa de tentar dar esclarecida, desatar o nó que vem normalmente com esses balanços financeiros, acho que esse vai ser um dos nossos maiores desafios, porque o complexo analisar a equação de segundo grau. Números complexos. O professor de matemática é Raul, do passado aí de classe, e vai ter que ficar orgulhoso agora. Era esporros memoráveis. Um abraço para ele, gostava muito dele, inclusive. Um abraço para os professores. O Bahia entrou nesse modelo de SAF, ou seja, Bahia, SAF, quando você olha na classificação, até bota instituído no futebol brasileiro. É preciso dizer o seguinte, o Bahia, a partir de agora, o Bahia tem dois balanços por ano. Como o Vasco tem, como o Cruzeiro tem, como o Curitiba tem, como qualquer clube que era associação sem fins lucrativos. Então, para não confundir, vamos chamar agora que existe o Bahia-Associação, que é aquele Bahia clássico, fundado em 1931, e o Bahia-SAF. Bahia-Site não, né? Não, sim, para com isso. No chat, vai ler o chat depois? O Bahia-SAF é o que toma conta de todo o futebol. Todo o futebol masculino, feminino, profissional, amador, todo ele foi passado para o Bahia-SAF. Quando eu estava fazendo o post, ou seja, em tese era só fazer o Bahia-SAF, né? Tem dois balanços aí. Mas aí perceba que o esporte não é só futebol. O esporte é tudo do Recife. O esporte não é só futebol. O Nauta não é só futebol. Então, quando a gente faz a receita toda do esporte, está todo o esporte ali. Por que o Bahia seria diferente? Eu pensei assim, o comparativo não seria o mesmo. O próprio Ceará e o Fortaleza, embora o clube social tenha um clube social menores, mas eles têm outras modalidades. E estão tudo dentro da associação. E, nesse caso, não seria exatamente dessa forma. Então, na hora que eu estava publicando isso, pô, a galera me ajudou um bastante. Agradeço aos torcedores do Bahia que me ajudaram nisso, porque dessa vez, inclusive, não foi fácil nem de conseguir os balanços. O do Bahia Associação estava até no site do clube, mas o do Bahia-SAF já não foi tão transparente como o Bahia vinha cedo nos últimos anos, quando o Bahia geria tudo. Saiu no jornal Tribuna da Bahia em 20 de abril, ali numa página, e pronto. Se você entrar no site do Bahia, não foi publicado no site do Bahia, como todos os outros foram. O no site da FBF, a Federação Baiana. Então, assim, tomara, inclusive, que o Bahia-SAF, quem administra o grupo Bahia-SAF, não dê esse passo para trás. Porque cumpriu a lei, cumpriu. Botou ali no jornal, mas, pô... De circulação, né? Há muito tempo não era assim. E, sobretudo, jornal, a coisa que está até... Pô, bota no site. Enfim, mas mesmo fazendo isso, deu para arrumar esse balanço. E falando da SAF, rapidamente, é o seguinte. A SAF do Bahia, ela foi... Começou oficialmente, Celso, em 27 de fevereiro de 2023. Ali, quando ela surgiu, se você colocar, o CNPJ foi criado, 27 de fevereiro, Bahia-SAF, capital, um real. Assim, o Bahia-SAF, o Bahia-SAF, o Bahia-SAF, o Bahia-SAF, um real. Em maio, aí o acordo é... Calma aí, mas até em fevereiro, março, abril, assim... Vai pingar. Milionário e milionário, se alguém soubesse, está liso, só tem um conto ali, só tem um real ali. Nem essa cela nem circula, é uma moeda, nem nota de real tem mais, né? Aí, quando chegou em maio, aí chegou o que eles chamam de drop-down. Drop-down. Até a segunda hora não traduziram esse movimento, não. Mas isso é mais ou menos a transferência dos ativos das empresas que vão fazer parte da SAF. Só, o que cada um vai entrar? Eu entro com o aperto de mão, tu entra com a carteira. Não foi exatamente assim, não. O Bahia entrou com o intangível dele, assim, com, porra, a marca, com tudo, com... Inclusive, olha só, eu estou entrando com o futebol. O futebol é meu, não é seu não. O escudo, as cores, a história. Não, mas e o futebol? Tu não quer jogar primeira divisão? O futebol está aqui, ó. Aí botou, então, do que representava o Bahia, isso deu 26,7 milhões para ficar com 10% das ações. Porque isso se sabia, quando o Bahia negociou, que o Grupo City, o Grupo City, entre o Manchester City, enfim, tem vários outros clubes, colocou 190 milhões naquele momento para ter direito a 90%. Mas tanto o Bahia quanto o Grupo City não pagaram tudo que tinham direito. O Bahia ainda faltava passar um milhão e meio, ainda falta passar um milhão e meio, na verdade, e ao Grupo City faltava 131 milhões. Ou seja, em maio, aquele capital social de um real passou a ser de 216 milhões de reais. Mas para 2024, são até três anos por contrato, ou seja, tem até três anos para tanto o Bahia, a associação, quanto o Grupo City quitarem isso aí. E aí o capital social real do Bahia SAF é de 349 milhões. Essa é a largada de, ó, quanto é o que é o Bahia SAF, a largada. E não confunda isso com o dinheiro que o Grupo City botou sob o contrato que tem que investir, porque aí é coisa de bilhão. É bilhão com B de bananada. B de bola, é bilhão, é 300 milhões de pagadinha. Nesses números aí, não tem nenhuma compra, não tem nenhum investimento. Isso é para existir. Isso. É para existir. Não, é disso aí, aí você começa a pagar a dívida, fazer tudo, mas isso é o capital social da largada. Acho que eu estou fazendo exatamente do texto que eu coloquei, porque nesse primeiro momento eu achava importante primeiro entender o que é, tá ligado? Porque a gente está falando uma coisa nova e no caso do Bahia, se partisse do zero, ó, já é SAF, como se todo mundo soubesse, tem que entender que é uma empresa nova, é um CNPJ diferente, o do Bahia continua existindo, só nunca mais vai jogar futebol. Assim, é... mas ele continua fazendo parte, tem 10% e 90% do Bahia. Aí nisso eu consegui, do Grupo, né, Grupo City tem do Bahia SAF. Eu fiz separado dos dois, tanto do Associação, a gente vai chegar no final para somar o total, mas se você colocar o Bahia SAF, quem incomodou o futebol, o Bahia, o futebol, como é que foi o futebol? Teve 176 milhões. Aí tu fala, peraí, meu irmão, o Bahia não gastou 100 ano passado só de contratação? E aí é o tipo de coisa que a gente sempre fala aqui, que um dos objetivos desse programa é tentar, tentar, mostrar um pouco mais de clareza a alguns números. Aquele dinheiro não veio disso aqui. Esse 176 milhões é que o Bahia SAF gerou, ele mesmo gerou. Esse 176 tem lá, direito de TV, teria, o Bahia, qual fosse o Bahia, não teria, receberia, e pronto. Só que o Bahia, essa associação, não passa a receber o direito de TV. O futebol não foi para o outro, então o direito de TV passa a ser recebido por quem tem o futebol. O patrocínio de camisa. Exatamente, vai tudo para lá, então patrocínio na camisa. O dinheiro dos sócios. Tudo. Tudo. Tudo em relação ao futebol. Tudo vai para o SAF. Vou até enumerar aqui. Foi 76 milhões de direitos de TV, 49 milhões de sócios de bilheteria, e o Bahia, ao contrário de todos os outros clubes que a gente faz, faz um só. Isso, inclusive, vou deixar o pedido, ninguém vai atender, mas separa, porque eu nunca vi isso, é o único clube que faz, ele junta, inclusive, sócio e bilheteria. Alô, shake. É, ele não está separando, não. Mas isso já era, já era, sempre fez, né? Não, não, já era, mas eu estou reforçando o pedido, mas de fato já era, os caras não inventaram a roda, não, de fato, já era assim antes. Sócio e bilheteria, 49 milhões. Patrocínio e marketing, que todo mundo também faz patrocínio e marketing de forma conjunta, 31 milhões, venda de direito de atletas, 5 milhões, enfim, juntando tudo, 176. Se você tirar os impostos, que a receita líquida deu 158, é sempre importante isso, porque quando você for fazer a receita menos a despesa, não é a receita total, não, porque lá tem o imposto, o governo, calma mesmo, tem a minha parcelinha aqui, tirando os impostos, aí sobra 158, e a despesa do Bahia foi de 222 milhões. Pronto, isso foi o que o Bahia de futebol gastou em, fora o dinheiro que já estava aportado antes, é aquela questão, é isso que eu estou falando, tem que tentar entender dessa forma, nem tudo é tão claro assim. Mas deixa eu tirar só uma dúvida, Cássio. Se for possível. Sim. Os 100 milhões investidos em contratações... Não está claro no balanço. Eu sei, é. Eles não foram colocados no balanço. Primeiro que esses 100 milhões, se chegou a esse valor, o Bahia antes, toda vez que comprava ou vendia, ele divulgava os números. Esses 100 milhões é a soma de tudo que o Bahia comprou, com jornalistas dizendo quanto apurou, quanto custou, às vezes outro clube dizendo, o Bahia passou, sob essa nova gestão, o Bahia passou a ser o clube que bota o balanço no jornal, já deixa no site, que não divulga quanto compra, quanto, não, o quanto compra, que não discrimina, quanto pagou, quanto recebeu, então esses 100 milhões... Desligou a luz. Talvez não seja 100 milhões. É, desligou a luz, mas eu vou chamar de 100 milhões. É, claro, é porque foi o número falado. Esse não conta, mas os salários contam. Os salários estão aqui. Os salários estão aí. Só para deixar claro isso. Não, salários, custeio, transporte, manutenção, administrativo. Essa relação com jogadores, porque isso é importante para quando a gente fizer o do ano que vem, porque em 2024 o aporte foi mais pesado ainda em contratações. Então, entender que, ah, pagou 25 milhões de Gianluca, possivelmente os 25 não vão entrar no balanço. Mas por que, por exemplo, o que a Alexandre pagou? Porque o Fortaleza disse quanto ele disse quanto... Isso. Quando o Everton Ribeiro chegar no balanço, o altíssimo salário vai entrar no balanço. O que não entra são os aportes financeiros para aquisição, porque no final das contas... Se a aquisição for feita pelos aportes, porque na hora que as aquisições passarem a ser feitas pela receita, aí entraria aqui. Mas exatamente. Mas se for feito pelos aportes, não entra. Até porque o aporte é do grupo e o jogador pertence ao grupo. E sob o contrato, o grupo está obrigado a investir meio milhão de reais em reforços. Enfim, o saldo entre receitas e despesas do Bahia SAF foi de menos 66 milhões. E quando é negativo é déficit. Então, a larga do Bahia mais era esperada, tá? Assim, justamente porque... Tem que ter uma porta inicial, mais robusta, né? Não, porque a capacidade de geração de recurso do Bahia já estava estabelecida, era daquele tamanho. E quem chegou aqui, ó, meu, eu cheguei para gastar isso aqui. Eu cheguei para gastar isso aqui. Então, esse aporte aí. Era natural. Perfeito, perfeito. E se você for para o Bahia, a associação me surpreendeu muito. Eu achava que ia ser um valor muito menor. Porque, pensa, não tem mais futebol, certo? Sim. Não tem mais... Mas, perceba que a SAF começa em 27 de fevereiro. Eu quero... Vai ser muito necessário... Tipo, em janeiro ali e tal, era ainda a associação e fora o restante do ano. Aí, talvez por isso, esse número tenha sido tão grande. Em 24, a gente vai ver que talvez seja menor. Total, total. O Bahia, a associação. 25 milhões. Ah, eu estou falando, inclusive, pela ordem de representatividade de cada um. No Bahia SAF, a TV foi 43%, 76 milhões. No Bahia Associação, a TV só rendeu 12 milhões e só foi 19%. A parcela, a maior parcela de receita do Bahia Associação foi... Nunca ter visto isso. Patrocínio e marketing. 40%, com 25 milhões. Acho que era muito contrato para receber naquele momento ali, na largada. Enfim, aí... Esses números do Bahia Associação... Foi muito importante, Cássio, fazer o detalhamento esse ano, porque precisa da soma. Ano que vem vai ter que ter soma também. Mas ano que vem já vai ser muito mais real, inclusive. A gente vai entender muito melhor a divisão, porque um mês, dois meses, coisas que vêm dos anos anteriores. A gente vai entender bem essa relação quando a gente vem aqui fazendo um balanço. A associação está de 1º de janeiro a 31 de dezembro e a SAF está de 27 de fevereiro. Tem dois meses aí de um iato significativo. Pronto. E só a receita total tem 63 milhões, mas tirando os impostos, a receita líquida foi de 58,9 milhões. A despesa da SAF... Desculpa, da associação, 111. Foi muito caro. O déficit final foi de menos 65 milhões. O que gera um déficit aí total de... Aí, se a gente for agora para o Bahia... A soma dos dois Bahias. O Bahia é a origem. O Bahia é a total. Os Bahias, a soma dos Bahias, a receita total. Megazônia. O Bahia é o Megazônia. O Bahia é o Megazônia. Encaixando, encaixando. E aqui, juntando com os impostos, ou seja, a receita total mesmo, 239. Para a turma ter noção, o Bahia tinha ficado 5 anos na Série A. O último ano, que tinha sido o ano de maior receita, que foi em 2021, deu 208. Aí, caiu para a segunda divisão, em 22, ele sobe, né? Teve 108. Menos 100 milhões na receita. Mas, de 2023, já vai para 239. E, para quem viu os outros balanços, o cara... Pô, mas e a Liga? Não tem nada de Liga. O Bahia é da outra Liga. Existe a Liga... Liga... Forte União, LFU. A do Bahia é da Libra. A Libra, no ano passado, não houve a venda de propriedades comerciais. Então, não existe essa discussão se tem algum dinheiro da Liga, adiantamento, não. Isso é saldo dos Bahias. Aí, deu menos 131 milhões, Celso. Impressionante. Maestro, uma coisa que eu queria destacar também é como o Bahia geriu também suas dívidas, né? Trabalhistas. Foi um avanço importante também nesse segmento, né? E só complementando o que eu tinha falado, a despesa total do Bahia é 333 milhões, tá? O dinheiro a tomar gastou, somando os Bahias. E do que você trouxe, Celso? É um dos pontos que eu não conseguia alcançar tanto do que era possível ver do balanço, mas, dentro, apresentado na reunião do Conselho Deliberativo, o Bahia pagou 258 milhões de reais em dívida no primeiro ano. A dívida era 300. O Bahia já... Cerca de 300. Eu estou dando número redondo, preciso não. Mas, no primeiro ano do Bahia SAF, o investidor do Bahia pagou 79% da dívida do Bahia. E liquidou esse ano, né? Não, ainda falta um pedaço. Liquidou as dívidas trabalhistas. Não há nenhuma dívida trabalhista no Bahia. Existem cerca de 50 milhões, mas é de dívidas tributárias que estão parceladas, ou de obrigações que já foram feitas. Enfim, mas não é dívida trabalhista no futebol, é algo que, primeiro, cobra mesmo e a multiplicação é violenta. Então, zerou. Eu nunca vi, eu cresci o Bahia sendo devedor assim, de primeira divisão, primeira prateleira. O pagamento dessa dívida, Cássio, em 2023, desses 79%, o pagamento desses 79% dessa dívida, ele está no balanço. Está, e aqui é prestado ao conselho também. Certo. Porque ele, se você for só pegar o passivo da Safi, é diferente porque ela começou a bola, né? Eu sei, porque não é como a porta dos jogadores, esse dinheiro está no balanço. Fred, não é tão claro não, porque como eu estou te falando, são passivos, perceba a diferença. Uma empresa que acabou de começar, ela não está devendo os 150 milhões, quem está devendo é a associação, não é a Safi. A Safi está começando do zero. Agora, o contrato é justamente, tu vai ter que pagar a dívida do outro. Tipo, a Safi tese não devia isso tudo, não. Esse dinheiro assumiu, né? Assumia. Foi um déficit de quase 100 milhões, né? Não, do Bahia qual? 730, né? Da soma, do Megazônia. Menos 131. Menos 131 milhões. O dinheiro pago... Não está contabilizado. Não está contabilizado. Por isso que esses 239, repito, então eu vou até reforçar, esses 239 milhões de reais, é só a receita gerada de forma regular pelo Bahia. Direito de transmissão, renda de jogo, mensalidade, contrato para... Então, nem o pagamento das dívidas, nem a contratação de aquisição de jogadores não está. Não, isso é daquele contrato de um bilhão. Esses 239 milhões de reais, não tem um real que o Grupo City disse, ó, tome aqui um real. Isso tudo, se o Grupo City não tivesse chegado, isso continuaria sendo o Bahia. Ok, ok. Isso continuaria sendo o Bahia. Seria o Bahia sem aquisição de jogadores e sem pagar as dívidas? Não, seria... Isso. Isso, seria sem pagar as dívidas. Isso seria o que o Bahia teria gerado de forma regular, como gerou nos outros anos. Tanto é que é muito próximo. Exatamente, é a linha normal do Bahia. Então, quando se fala, como é que pagou? Pagou porque tem um aporte bilionário que é para essa finalidade. Ele só não entra na receita gerada pela associação. Ele entra como investimento para aquele... Se algum contador estiver puto aí, eu peço desculpa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que nos próximos anos, os balanços, pela forma com que o Grupo City iniciou a operação do Bahia, dá a entender que a transparência não vai ser das maiores? Isso já está muito claro. Você acha que nos próximos anos, 2024, 2025... Apresenta para os conselheiros, acho que deveria ser para o público geral também. Tem alguma expectativa que esses aportes em aquisição de direitos, em pagamento de dívidas, apareçam em algum local para o público? Tenho sim. Talvez não pelo Grupo City, mas pelos conselheiros. Porque em algum momento os conselheiros vão dizer, olha, e aquele bilhão está pagando mesmo? Aí os caras vão certamente ter o problema, olha, colocamos aqui em 23, foi... Mas em balanço oficial não devia aparecer. Eu acho, por uma questão lógica, eu acho que deveria estar lá. Porque esse dinheiro não pode dizer, olha, não, é um dinheiro... É um cogumelo verde, o Super Mario, é um api. É assim, não, pô. Até para que a gente possa entender, porque na verdade a gente fez um... Esse dinheiro está com aquele R$190, perceba que aquele R$190 foi utilizado para alguma coisa. Lógico, porque eu nem entendi. Fora das quatro linhas, essa parte financeira. Que foi o seguinte, esse novo Bahia vai nos reeducar e nos ensinar e nos forçar a ver o futebol, o jogo e as convenções que a gente tem sobre o futebol do Nordeste de outra forma. Sem dúvida. Todo aquele tempo que o Bahia passou com o Renato Paiva, levando goleadas, tendo fracasso dentro de campo... E sem que isso repercutisse. E sem que isso significasse até uma pressão no treinador, né? Ele ficou no cargo muito mais do que qualquer Bahia, associação, deixaria ficar. Sim. Aquilo vai nos reeducando. E nessa parte de administração, a gente também vai precisar de uma atualização de conceitos para entender o que de fato é esse Bahia. Porém, com números fracionados, um pouco escondidos, vou usar dessa forma, não sendo tão claros, o que de fato é em relação ao poder financeiro. Conselheiros do Bahia já tiveram, alguns sócios, alguns conselheiros do Bahia já tiveram algum grau de insatisfação nesse primeiro ano. Sá ou insatisfação? Insatisfação. Insatisfação. Não pelos resultados, mas pela falta dessas informações. Dizem, ó, eu gostaria. Sobretudo porque desde a democratização do Bahia, não é redemocratização. Foi ensinado isso porque o Bahia não era democrático antes, então não dá para dizer que foi redemocratizado, mas na democratização do Bahia lá em 2013, o torcedor do Bahia passou a se acostumar com todos os números do Bahia ali presentes. E de repente assim, aí o Bahia se preparou, tanto que se preparou que chegou um grupo sim para se interessar e a partir de agora não é assim, então não é a coisa mais fácil do mundo de você se acostumar. Mas enfim, é o primeiro ano, os caras compraram, tem muito tempo, tomara que em algum momento inclusive vejam que, ó, não tem sentido. Não vai mudar o mercado assim, talvez até melhore. Isso. Perfeito. Então galera, dessa forma a gente fecha mais um episódio do nosso balanço, do nosso raio-x financeiro 2023-2024 aqui no nosso Nordestinado. Tchau.